Vamos observar aqui os números da Braskem, referentes a 3026-2024, 2T24, começando aqui pela base anual, 2T23 para 2T24, a receita subiu 7,4% de 17.756.000 para 19.075.000, ganho de 1.318.000. Resultado, lucro bruto subiu 213,1%, resultado operacional melhorou 90,4%, redução do prejuízo operacional e o prejuízo do período aqui, passou de menos 770.000 para menos 3.735.000. A margem bruta subiu 4,7 pontos percentuais de 2,58% para 7,29%, margem operacional melhorou 8,41pp e a margem líquida foi de menos 4,34% para menos 19,58%. Então aqui, apesar do ganho da receita, tivemos aqui prejuízo bem elevado, vamos ver detalhes na DRE resumida. Do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 6,4% de 17.920.000 para 19.075.000. Resultado, lucro bruto subiu 14,8%, prejuízo operacional aumentou 282,9% e o prejuízo do período aumentou aqui também para menos 3.735.000. Antes aqui, menos 1.344.000 no D24, hein? Margem bruta avançou 0,53pp, margem operacional aqui passou para menos 0,82% contra menos 0,23% e a margem líquida de menos 7,51% para menos 19,58%. Então aqui também, né? Apesar do ganho da receita aí, que é um ponto bastante positivo, o prejuízo aí aumentou bastante. Vamos ver alguns detalhes aqui da DRE resumida 2T23. Para o 2T24, a receita subiu 7,4% e os custos aumentaram 2,2%. Com isso, o resultado, o lucro bruto subiu 203,1% de 458.575 para 1.390.000. As despesas receitas operacionais reduziram 26,3%. Com isso, o prejuízo operacional passou de menos 1,640.000 para menos 157.000. Resultado financeiro líquido 2T23, 160.652 positivo aqui. Receitas financeiras passaram para uma despesa financeira aqui gigantesca, menos 5,863.000. Adicionando aí com o prejuízo operacional, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 6,020.000.000 aqui, arredondando, contra menos 1,479.000.000 anteriormente. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou aqui, prejuízo 2T23, menos 823.000.000 para menos 3.906.000.000. Observando aqui que o imposto de renda, crédito aqui 2T24, acabou ajudando bastante a reduzir este resultado bem negativo aqui, antes dos tributos sobre o lucro. Então, acho muito importante observar este valor aqui também. Atribuído aos sócios de menos 770.000.000 para menos 3.735.000. Vamos ver alguns indicadores aqui, porém antes, algumas notícias aqui. Braskem sobe 3,15% aqui recentemente, após CIT elevar ações à compra, baratas o bastante, né? Bom, com base nos resultados, aí vamos ver os indicadores. Eu não sei onde é que o CIT está vendo esse baratas o bastante, com base nos números apresentados, ok? Tirando aí as expectativas do futuro, né? E agora aqui também, mais notícias. A Braskem vê pior da situação, isso após a elevação aqui do CIT, ok? Então, vem aqui agora. A Braskem vê pior da situação com a indenização bilionária da Novo Honor, diz o jornal aqui. Então, a situação está um pouco complicada aqui, né? Braskem avalia aqui o pedido de indenização de 8 bilhões aqui de reais. Enfim, né? Faz uma pausa aí caso você queira ver a notícia aqui. Mas vamos voltar aqui para os números, então. A receita aqui, últimos 12 meses, 70.361.000, ponto bem positivo aí, receita bem elevada. Pode ter um prejuízo aqui, últimos 12 meses, menos 9.072.000, com a margem aqui negativa, menos 12,9%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos 11,38 reais, valor da ação utilizado para os cálculos, 17,62 reais, BRKM5. E o PL negativo aqui, últimos 12 meses, menos 1,55. O PSR está bom aqui, 0,21 PSR baixo, valor da ação em relação às receitas, já que possui receita aqui, excelente. Então, aqui é ok, porém, tem que ter todo o processo aí, né? Os lucros, resultado aí também. PVP, 165,26, valor patrimonial por ação está em 11 centavos, ou seja, estamos pagando aqui, 17 reais e 62 centavos por uma ação que vale 11 centavos, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? PVP aqui está super elevado, a ação não está com desconto, é muito pelo contrário. A ação vale 11 centavos aqui, de acordo com o valor patrimonial por ação. O valor da ação aqui, 17 reais e 62 centavos. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 10.673 aqui, por cento, com prejuízo aqui, últimos 12 meses, e um patrimônio líquido aqui, bem pequenininho, hein? Variação do patrimônio líquido aqui, do 1T24 para o 2T24, negativa, menos 2 bi, 998 mi. Capital social realizado, bem como o número de ações, não houve alteração, do 1T24 para o 2T24. Valor de mercado, 14 bi, 0,46 mi, com dividendos 0%, últimos 12 meses, e o prejuízo acumulado aqui, de menos 7 bi, 814 mi. A alavancagem, considerando dívida líquida, de 29 bi, 0,96 mi, com resultado operacional últimos 12 meses, de menos 1 bi, 485 mi, está em menos 19,6 vezes aqui. E pelo patrimônio líquido, está bem elevado aqui, hein? Já que está com o patrimônio líquido bem baixinho aqui, dívida líquida, 29 bi, 0,96 mi, com o patrimônio líquido aqui, de 85 mi. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, a ação aí não está evoluindo, apesar da alta ali que nós tivemos, 2024, começou aqui em R$21,10, dia 2 de janeiro, subiu aqui para os R$27, né? Sempre é com os rumores do mercado, então a ação vai subindo com base nos rumores, né? Nas especulações aí. E agora está corrigindo aqui de novo, olhando um pouco mais além ali, 2023 nos R$30,00. Lá em 2021, hein? Batendo R$70,00. Então, tem muito trabalho aí pela frente, né? Vamos ver mais alguns números aqui. Semestre fechado, 2024, primeiro semestre. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita passou de R$33,366,00 para R$36,995,00, ganho de 10,9%. E o prejuízo aqui, de R$3,992,00 para R$5,080,00, aumento de 27,2% aí no prejuízo. Do 1S 2023 para 1S 2024, observando aí semestres iguais, tivemos redução na receita de R$37,202,00 para R$36,995,00. E o prejuízo aqui, de R$586,00 para R$5,080,00. Então, aqui, apesar do ganho da receita no 1S 2024 em relação ao 2S 2023, houve redução aqui, observando o 1S 2023, além do aumento aí no prejuízo, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.